Fala aí galera do canal 7x7tutoriais, veja, eu tô sem um whatsapp, eu tô sem um whatsapp, tem uns manos aí dos canal que as vezes tinha contato comigo lá no whatsapp lá pra me dar ajuda, suporte, tem um mano em especial que a gente tava fazendo trabalho aí, então presta atenção, deixa aí o seu, se quer entrar em contato comigo, dê seu número aí do whatsapp que assim que eu resolver eu vou te adicionar, beleza? Tá entendendo aí o recado? Eu vou te adicionar, deu um problema aqui no meu celular na verdade, acho que eu vou ter que trocar, vou ter que arrumar outro, tá? Então deixa aí, meu whatsapp não está funcionando, pior que tem muitas pessoas que só tinha contato ali no whatsapp ali, tá? Futuramente aí tô fazendo um teste aí com uma plataforma, vem algo muito, muito bom mesmo aqui pra vocês, beleza? Pode ter certeza de vocês vão gostar mesmo. Então fica aí a dica aí, tem que deixar aí, eu vou deixar meu e-mail aqui ó, meu e-mail também, se caso não conseguir, se caso é pra entrar em contato também comigo, vou deixar deixar meu e-mail, tá aí no comentário, deixa seu, se você quer entrar em contato comigo aí, fala lá, pô, eu sou o mano lá que tava fazendo o trabalho lá, beleza? Falou! E aí Obrigado.